Madalena Samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba Um samba não Fazer samba não é Contra a viada que faz samba assim Não é de nada bom Samba é uma forma de graça O que o samba nasceu Se hoje é brinco na poesia Se hoje é brinco na poesia Ele é negro demais no coração Roma, Roma, Roma na lei O meu peito pensou que o mar é uma conta Comparado ao pronto O meu peito pensou que o mar é uma conta Quando o lão só no desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E se lembra da vida O que é mil não se divide Nem que tão pouco você admite Que no nosso amor tu pide Até a lua se arrisca no papete Que o nosso amor existe Ó teu farro O que é mil não se divide Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí